Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer um vídeo, assistindo alguns programas aí e esse vídeo que eu tô fazendo, até que vocês estão vendo aí, tá meio que embaçado, mas eu vou dar play aqui só pra, opa, ficar mais claro aí, acho que dá pra ver o que que é, né? Se trata do tetragrama, é assim gente, eu pra mim tanto faz, né? Mas isso aqui é um vídeo pra aqueles radicalistas que querem defender tanto sem tetragrama falam tanto dos iluminati, dos maçons, disso e daquilo, pois bem, o tetragrama de vocês que tanto vocês idolatram, tá lá na maçonaria também, ó, tá aí ó, na roupa do grão-mestre, ó bonito, tá até com sinais maçoléticos, e o de rei, ó, lá de rei, olha que maravilha, ó vamos ver direito, vamos dar um pausa aqui, opa, dá pra ver a perninha aqui, gente, ó ó, parece até que é um dalet, mas não dalet não, viu? Já aqui, olha mais pra cá, opa, vamos voltar aqui, acho que aí vai dar pra ver bem devagarzinho, vamos dizer que eu tô, tô inventando coisa, opa, lá, aqui, ó e o de tá aqui, o rei, o vave e o rei, ó, depois ele passa ali, ó, lá ó, o do rei tá meio de ladinho, não dá pra ver o do rei, mas o tetragrama tá, ó, que coisa linda verde, bonitinho, ó, ó, tá vendo a perninha aqui, do rei, igual a essa aqui, ó, tá? né, rei, terê, tá aberto aqui, tá, pra você pensar que é dat, não é dat, não, é o tetragrama mesmo, tá lá, bonitão, tetragrama, perfeitinho, olha lá, dá pra ver agora aqui a perninha aqui, ó, e o rei, ó, e o rei, o vave e o rei aqui também, ó, então, gente, tanto vocês aí do latano, ó, novamente, a gente volta um pouquinho aqui, é difícil, gente, é muito rápido, você procurar dar pausa aqui, mas só pra vocês verem, tá, que o tetragrama tá na maçonaria, então, para de idolatrar muito, que é tudo do capeta, é tudo maçom, é tudo diabo, é tudo isso, é tudo aquilo, porque tá aí, ó, tetragrama tá na maçonaria, pra mim, tanto faz como tanto fez, não fede e não cheira, mas pra vocês, né, que pegam tetragrama e algo, e algo e tal, e todas aquelas baboseiras que vocês falam, que sobre isso, eu tenho toneladas de vídeo, você quer saber sobre esse tetragrama, tem o meu livro, e o de rei, vave e rei, criação de homens ou divindades, vou até pegar tudo sobre esse tetragrama, tá aqui, ó, e o de rei, vave e rei, criação de homens ou divindades, tá certo? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a pronúncia do tetragrama, todo mundo acha que, né, que é algo divino, é o nome do pai, então, esse nome do seu pai, aqui nessas páginas aqui, deixa eu ver até qual página, que eu trago até a pronúncia, a pronúncia mesmo, do paleohebraico, do hebraico arcaico, eu trago a pronúncia aqui, o que é o tetragrama, olha, eu trago as pronúncias do tetragrama, as pronúncias que existem, o sistema vocálico antigo do tetragrama, antigo, o que é o tetragrama, as formas consideradas, abrevações do tetragrama, a historicidade do tetragrama, tetragrama, um deus com letra minúscula, ou é um deus com letra maiúscula, as descobertas arqueológicas do tetragrama, o tetragrama e sua esposa, os atributos do tetragrama, evolução histórica do tetragrama, tá aqui, tá no sumário, eu trago tudo isso aqui no meu livro e o de rei, vave e rei, criação de homens ou divindades, tá? Então você pode adquirir esse livro aí no meu site www.professorfabiosabino.com.br e você pode comprar o DVD também do livro, pra você entender as partes técnicas e científicas que eu explico dentro do hebraico, tá? Então eu tô fazendo esse videozinho pequenininho, só pra você saber que o tetragrama, meu filho, até dentro da maçonaria tá, pra mim, mas não seria também, ó, maçonaria, ó, tanto faz, tanto fez, pouco pra mim importa, não tem esse negócio de ocultismo iluminado, tem nada disso pra mim, o que importa é minha vida, o que eu faço e os outros fazem, que eu nem sabia, tá certo? Então sucesso a todos vocês, vai entrar lá no meu site, é de aqueles produtos pra você saber tudo sobre o tetragrama. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.